Quando falamos em assentamentos da reforma agrária, logo pensamos em produção agrícola. Mas alguns desses locais são ótimas opções de turismo rural, com cachoeiras e trilhas. Piscinas naturais, animais silvestres, trilhas no cerrado. Essa é a Serra das Araras, no município de Mineiros, em Goiás. Fica aqui o assentamento rural onde Alexandre vive há 11 anos com a família. E toda a sua renda vem do turismo. Movimenta a economia local aqui da região. Então, agrega em todos os sentidos isso, né? O turismo rural aqui, o turismo aqui do assentamento. Em todo o Brasil, existe cerca de 9.500 assentamentos reconhecidos pelo INCRA. Quase um milhão de famílias já foram assentadas. Só o estado de Goiás tem hoje 307 assentamentos, com mais de 13 mil famílias assentadas. Quando o INCRA cria um assentamento, ele elabora junto um plano de desenvolvimento desses assentamentos. Entre outras coisas, o plano indica as atividades econômicas que são compatíveis com aquela área. A partir daí, a família assentada vai ter autonomia para definir, de acordo com a sua renda, o que ela quer produzir ou, às vezes, explorar. Além de tirar seu sustento do turismo, Alexandre também promove a preservação do meio ambiente. Os turistas aprovam. E aí, pessoal? Maravilhoso!